E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias do nosso Tricolor para você ficar bem informado de tudo o que rola no São Paulo. O canal também está com o desafio de chegar a 100 mil inscritos até o início da Copa do Mundo. Se chegar a essa marca, vamos sortear duas camisas do São Paulo para todos os seguidores aqui do canal. Então participe, se inscreva que você pode ganhar brindes. E a primeira informação que eu trazei para vocês é que o São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O São Paulo fez um gol com o Diego Souza e venceu o Rosário Central por 1x0. O Tricolor começou a partida muito bem, perdeu pelo menos três gols feitos no início da partida. Depois sofreu um pouco, teve menos posse de bola. Na minha visão, a Guirre errou em colocar Bruno Alves e Anderson Martins, dois zagueiros que não vencendo o titular da equipe do São Paulo num jogo tão importante como esse. Anderson Martins sentiu no primeiro tempo e no segundo tempo, no caso, a lenda Arboleda entrou e mudou a zaga do São Paulo. Considerado um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje e também na partida do Tricolor. E outro erro que a Guirre cometeu também foi na saída de Valdívia pela entrada de Cueva. O São Paulo precisando do resultado, jogo 0x0, o Tricolor não conseguia atacar. Ele preferiu montar os três zagueiros, três volantes e continuar com o mesmo ataque, substituindo um pelo outro, no caso, Valdívia pelo Cueva. Na minha visão, o São Paulo teria que tirar o Petros, que estava jogando mais como atacante, chegando na área. E a entrada de Cueva no meio campo, fazendo assim, o São Paulo tem mais força ofensiva. Não precisava do Tricolor jogando em casa com três volantes, desculpa. O São Paulo também teve duas expulsões infantis dos jogadores que não precisavam ser expulso. O São Paulo com histórico, na galera, nas últimas rodadas de tomar gol no segundo tempo e no final da partida, precisando do resultado. Jogadores sem comprometimento com a equipe e com o resultado do Tricolor preferem ser expulso do que ajudar a equipe do São Paulo até o final do jogo. Vale ressaltar que quando o Petros foi expulso, ainda faltava quatro minutos de acréscimo para ser disputado com o São Paulo. Hoje, nas redes sociais, vi muitos torcedores Tricolor apoiando a atitude de Petros por ter expulso para impedir o ataque da equipe. Mas vale lembrar, galera, que eu queria ver se o São Paulo tivesse tomado gol, se esses mesmos torcedores iam apoiar a atitude do atleta e o São Paulo ser eliminado mais uma vez, precocemente, aí na Sul-Americana. E no caso do Cueva, o São Paulo vem segurando o jogador desde o início do ano, que nem um vem mostrando em vontade de ficar na equipe Tricolor. E para ressaltar, hoje mesmo, o Tricolor liberou o atleta para acompanhar o nascimento do seu filho lá no Peru. Com isso, o jogador desfalca o São Paulo contra o Bahia no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e também só retorna a equipe do Morumbi após a Copa do Mundo. Dia 20 de maio, agora, ele se apresenta à seleção peruana para defender na Copa do Mundo, desculpa, e só deve retornar à equipe do Tricolor para fechar sua contratação. Lembrando que o Tricolor tem acordo com o jogador para ser liberado do São Paulo após a Copa do Mundo e ser negociado com outra equipe. E hoje, também, o Jornal Argentino destacou o Maldito Morumbi. Com 22 vitórias e 8 empates, o Tricolor nunca perdeu para times argentinos pela Comebol Sul-Americana. E a torcida Tricolor também está de parabéns, né, galera, que apoia o time em todo o jogo e fez uma linda festa na chegada do ônibus ao Morumbi. Quase 34 mil torcedores aí no estádio, sempre acreditando no maior aí do Brasil. Vale ressaltar aí também que o São Paulo só volta a jogar pela Sul-Americana depois da Copa do Mundo. Agora o Tricolor volta seus olhares aí para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro antes do início aí da Copa do Mundo. E tudo sobre o jogo você encontra aí no aplicativo 365 Scores. Com ele você acompanha aí tudo o que rola nos jogos do nosso Tricolor. Com escalação, estatísticas, gols em tempo real, mercado da bola, tabela aí do Campeonato Brasileiro. É um ótimo aplicativo aí também para quem joga o Cartola. Você também pode configurar o aplicativo e acompanhar aí todas as ligas do Brasil e do Mundo. Então baixe já o seu. Às vezes você não tem acesso às informações aí do nosso Tricolor ou não consegue acompanhar os jogos do São Paulo. Mas com o aplicativo aí 365 Scores, ele te mantém informado de tudo o que rola na partida. Então baixe já o seu. O link está aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E nessa quarta-feira, o Boca Juniors foi o campeão argentino. O clube aí abriu quatro pontos de vantagem, faltando apenas uma rodada. Destaque para Buffarini, mais um jogador que deixou o São Paulo para ser campeão em outra equipe. E outra informação que eu vou trazer para vocês é que o Ajax recusou uma proposta de 128 milhões de reais do Borussia Dortmund por David Neres. O São Paulo vendeu o atleta por 12 milhões de euros por 80% dos seus direitos. Se o Ajax repassar o jogador, é um dos maiores destaques do futebol europeu na temporada. O Tricolor leva uma grande fatia na negociação. O Borussia deve refazer uma nova proposta, assim como outros clubes da Europa que querem a contratação do jogador. Vale lembrar que Neres fez apenas, na galera, oito jogos oficiais e com a camisa do São Paulo. E até hoje, a torcida do São Paulo questiona a venda precoce do atleta. E segundo o jornalista, Everton teria indicado o trauco do Flamengo ao São Paulo. Recentemente, surgiu a informação que o jogador foi oferecido ao São Paulo pelo seu empresário. Depois, surgiu mais informações da imprensa carioca que o jogador poderia ser envolvido em uma troca por Reinaldo e do Tricolor, por empréstimo até o final do ano. E agora que Everton, recém-contratado do Tricolor, havia indicado sua contratação. Os rumores da negociação são verdadeiras, mas não se sabe, né galera, se será por empréstimo, troca de jogadores ou se o jogador vem de graça. O que se sabe é que ele pode desembarcar em São Paulo após a Copa do Mundo. E outra informação que eu trazei para vocês é que Ganso posta foto com seu empresário e pode reforçar o São Paulo. Nessa quarta-feira, o meio-campista Paulo Henrique Ganso, na galera, postou uma foto sorridente ao lado aí do seu empresário, no seu Instagram, e escreveu aí a seguinte mensagem. O melhor ainda está por vir. O Sevilla aí, na galera, tem interesse de se livrar do atleta considerado lento para a equipe. Muitos torcedores do São Paulo acreditam que o jogador pode estar de malas prontas para retornar ao Tricolor, mas galera, pé no chão, não tem nenhuma referência na imagem ou no comentário do jogador de sua volta à equipe. Ganso tem propostas de outras equipes europeias e dificilmente ele retornaria ao São Paulo por agora. E hoje o São Paulo tem Nenê e Diego Souza, jogadores considerados lentos. Com o Evo não deve, né, galera, jogar mais aí pelo Tricolor. O time ficaria ainda mais lento e com a chegada de Ganso, já que a visão do futebol hoje é um time cada vez mais rápido. E como todos já sabem, no final de cada mês o canal está sorteando um brinde. E no final deste mês, galera, vamos sortear mais um brinde aqui no canal para todos os seguidores que participam, que comentam e que sempre está ligado aí na notícia do nosso Tricolor. E para você participar é muito fácil. Basta você ser inscrito e sempre comentar os vídeos. Lembrando aí que o vencedor do mês de abril foi Willem Martins, que até que enfim entrou em contato, né, galera. Tive que fazer três sorteios para sair o vencedor. Então vamos ver quem vai ser o próximo ganhador aqui no canal. Então sempre comente e fique ligado aí na notícia do nosso Tricolor. Se inscreva também nas nossas redes sociais, no caso Instagram e Facebook, sempre também com muitas notícias aí do nosso Tricolor. Lá você também pode entrar em contato e fazer sugestões aí ao canal, que está sempre tentando trazer todas as notícias atualizadas do nosso Tricolor para todos vocês. E se você gostou das informações, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva aí no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!